Olá, boa noite a todas, a todos e a todos. Sejam bem-vindos ao Cinema do IMS. Eu sou a Márcia Vaz, programadora de cinema aqui da casa. E hoje, muito obrigada pela presença de vocês. A gente está no segundo dia da Mostra Bicharia Negra, o cinema de Marlon Higgs, aqui em São Paulo. E, bom, eu tenho alguns recadinhos para vocês. A Mostra é curada pelo nosso querido Bruno F. Duarte, que já vai subir aqui no palco para falar um pouquinho da nossa obra brasileira. Bem, a Mostra tem o trabalho árduo do Thiago Galego, que está sentado ali, que também é da programação do IMS, que, durante dois anos, trabalhou junto com o Bruno arduamente para poder produzir e trazer todos os filmes para cá, junto com o Cornelius Moore, que também está aqui, vai falar rapidamente com vocês, logo mais. Gostaria de agradecer também a Lígia Gabarra, que era da equipe do IMS do cinema, que está aqui hoje para prestigiar a sessão e o debate. Bem, após o debate, a gente vai ter... Desculpe, após a sessão, a gente vai ter um debate com o Cornelius Moore, com o Heitor Augusto e com a Yasmita Aminá, mediada por Bruno Duarte. E hoje a gente também conta com uma presença muito especial aqui na sala de cinema do IMS, que é o Wellington, o nosso chefe de segurança, que veio nos dar a honra de sua presença. Bom, sem mais delongas, tem uma boa sessão, mas antes o Bruno vai falar umas palavrinhas. Obrigado, Márcia! Bom, você já fez todo o meu trabalho. E eu queria só aproveitar esse momento, que está todo mundo aqui no começo, ainda não viu os filmes, vai ficar para o debate, vai concorrer a um cartaz do Yuri Cruz, para, enfim, agradecer a presença de vocês, agradecer ao Cornelius, por ser essa pessoa que acolheu essa ideia desde o princípio, lá atrás, em 2016, quando eu botei na cabeça que eu ia fazer uma retrospectiva do Higgs no Brasil, que as pessoas precisavam ver esse filme, etc. Eu queria falar rapidinho como eu cheguei nesse momento Bicharia Negra, a mostra, enfim, o cinema de Marlon Higgs. Eu vou falar no debate, é claro, mas é importante dizer que tem muito chão até a gente chegar aqui. Uma amiga, em 2014, me mandou um link de um trecho do Línguas Desatadas no Facebook. e eu estava no meio da rua e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não conheço esse diretor, eu estudei cinema entre 2006 e 2011 e eu nunca tinha ouvido falar dele. E, enfim, desde então comecei essa saga pelos filmes, pela história do Higgs e nessas andanças, eu cheguei nessa distribuidora na Califórnia News Hill, a Califórnia que o Cornelius dirige, e ele falou, ok, vamos lá, vamos pensar como a gente pode fazer. Vai ser incrível ter essa mostra no Brasil. O Higgs sempre quis que esses filmes fossem vistos pelo mundo, principalmente na diáspora. e é tanta coisa que aconteceu, foram tantos nãos, foram tantas recusas, foram tantas reviravoltas no país, foram... Foi tanta coisa, pandemia. E esse momento está acontecendo agora. No meio do caminho, eu fiz um mestrado sobre o Marlon Higgs. Eu defendi na pandemia, em agosto, virtualmente. Foi uma coisa assim, meu Deus, eu só queria passar os filmes dele. Estou fazendo um trabalho acadêmico. Mas agora ele está lá, no site da Escola de Comunicação da UFRJ, Fico Jabá, quem quiser ler uma dissertação sobre o Higgs. Está lá, Línguas Desatadas. E, apesar dos muitos nãos que eu recebi, eu recebi muitos sims, e eu gosto de falar... Quer dizer, eu recebi alguns sims, e eles foram muito importantes. Então, eu já falei do primeiro, do Cornelius. Eu tive o apoio da Janaína Oliveira, pesquisadora e crítica de cinema, também fundadora do Fórum Itinerante do Cinema Negro, no Rio de Janeiro. A gente fez uma mostra em tributo aos 30 anos do filme Línguas Desatadas, no encontro de cinema negro, Osimo Gugu, em 2019. E a gente passou esse filme que vocês vão ver agora, se a minha pesquisa não foi tão apurada. É a primeira vez que esse filme está sendo exibido em São Paulo. A gente fez a estreia dele no Rio de Janeiro, em 2019. É uma alegria estar passando ele aqui também. E espero que, em breve, Alô IMS, a gente esteja passando em mais locais, em mais cidades, em outras regiões do Brasil, na internet. Peçam para o IMS no Instagram, no Facebook, no Twitter. Gente, Cornelius disse sim, obrigado. Janaína disse sim, obrigado. Tiago viu essa mostra em 2019, nos Osimo Bubu, disse sim. Márcia estava lá também, em um outro lugar, mas também disse sim, obrigado. E é com esse poder da palavra, do sim, da abertura, que eu gostaria de convidar vocês para se abrirem para esse trabalho do Marlon Riggs. E também para o curta da minha amiga, querida irmã Yasmin Tainá, o curta fartura, que vai passar aqui também hoje, antes da sessão. E eu queria convidar o Cornelius e a Yasmin para falarem algumas palavras breves antes da sessão, só para, enfim, deixar vocês um pouquinho mais animados. E muito obrigado a todos e todas e todes por terem vindo. Estou super animado, estou muito honrado, quero agradecer ao IMS, ao Instituto Moreira Salles, por me convidar. As pessoas foram muito generosas comigo. É uma retrospectiva muito especial. O Marlon não pôde comparecer, mas ele ficaria muito animado se estivesse, como eu estou. E eu sempre digo isso, quando eu apresento os trabalhos de negros americanos para uma população de ascendência negra nas Américas, é uma coisa muito especial para mim. Então, muito obrigado, Bruno, por ser tão diligente e sempre ter certeza que nós continuamos nesse projeto e é um sonho realizado. Gostaria de agradecer também ao Tiago e ao IMS por todo o apoio e à Márcia também. Esse filme, alguém me perguntou qual foi o trabalho do Marlon, era o meu predileto? Acho que é o meu predileto, tem várias razões para isso. Eu posso falar sobre esses motivos quando fora do debate? Porque foi um filme bem difícil de terminar, a gente finalizou depois que o Marlon já tinha morrido, mas como um ato de amor com a equipe que trabalhou e seguimos as investigações do Marlon para finalizar o filme e para tornar a realidade. Eu gostaria de dizer a Yasmin que ouviu o seu filme e foi muito legal ter esses dois filmes juntos, porque tem diferenças e semelhanças. Acho que o mais importante é que tem uma mensagem para as pessoas negras. E nós precisamos dessas mensagens que vem de um dia, um dia, um dia de nós mesmos para celebrar a negritude, para comunicar conosco mesmo. Então, eu fico muito grato por fazer parte desse programa e a você, Bruno, por fazer isso acontecer. Muito obrigado por tornar tudo realidade. Você estava lá fazendo os filmes, eu simplesmente estou aqui tentando apresentar para mais pessoas. Para mais pessoas. Sim, eu tenho dois aqui. Primeiro, obrigado a Bruno por ter programado esses filmes, enfim, os nossos filmes, as nossas palavras, as nossas imagens, o MS também, por ter topado essa amostra. Enfim, bem-vindos, bem-vindas ao jantar. Bom apetite. E para a gente ter essa conversa, eu vou chamar aqui pessoas muito especiais e que vão poder explodir ainda mais todas essas ideias e tudo o que o Marlon projetou, como ele disse, nessa obra que é o seu espírito vivo. Bom, para começar, eu vou convidar Cornelius Moore. Eu vou ler a biografia dele. Ele já está um pouco cansado de ouvir eu falar todo esse textão que eu preparei, mas eu acho importante, a gente está gravando o debate também, vai ficar disponível no site do IMS. O Cornelius Moore, além de ser co-diretor da distribuidora California Newsreel, ele também é ativista dos direitos das pessoas negras e LGBTI+, programador, curador e co-diretor da California Newsreel, como eu já falei, desde 1981, onde ele liderou projetos como o Centro de Mídia da África do Sul, no contexto do Apartheid, a Cinemateca Africana, e onde ele é atualmente responsável pelo programa Perspectivas Afro-americanas. Ele também é curador do Museu da Diáspora Africana, em São Francisco, e atuou como curador, programador e debatedor em diversos festivais e seminários, como o Fly Art Film Seminar, o FESPACO, em Burkina Faso, Black Star, na Filadélfia, o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia, o Encontro de Cinema Negro e Osso e Mububu, Toronto Film Festival, Pan-African Film Festival e Sundance Film Festival. Por favor, Cornelius Moore. Obrigado, querido. A próxima pessoa que eu vou chamar ao palco é a cineasta Yasmin Tainá, que também é apresentadora do Canal Cultura, diretora e fundadora da Afroflix, e diretora e roteirista de diversos filmes, clipes e séries. É uma biografia especial, e eu vou dar o meu melhor para traduzir aqui. Ela foi considerada em 2021 pela revista Forbes como um dos 90 nomes brasileiros como um dos destaques brasileiros contemporâneos na criatividade e, enfim, no campo das artes. Ela é diretora e roteirista da série Amária para os Fortes, da Amazon Prime, em finalização. E no cinema, como destaques, ela cita Cabela, o filme, que passou em diversos festivais do Brasil, e é onde ela participou da sessão Black Rebels, do Festival de Roterdã, e fez paco e sessões em diversas partes do mundo e do Brasil de forma independente. Eu participei desse processo, e é um processo que eu tenho muito orgulho de ter colaborado de alguma forma. Uma outra série que ela dirigiu foi a Política Modos de Fazer, na Globo News, e ela também foi reatorista da série Por um Respiro, na Globoplay. O trabalho dela mais recente no cinema é o Fartura, e esse filme que a gente viu aqui na sessão de hoje foi indicado ao prêmio de melhor documentário pela Academia Brasileira de Cinema. Entre os prêmios que a Yasmin já recebeu, ela venceu o prêmio de melhor curta-metragem da diáspora africana na Academia Africana de Cinema. Yasmin, por favor, junte-se a nós! E, para fechar esta mesa e abrir infinitas possibilidades de discussões, eu convido agora o querido Heitor Augusto, que atua nas interseções entre curadoria, pesquisa, crítica e formação desde 2008. Entre seus projetos curatoriais estão A Two-Way Conversation, Bridging Black Brazilian and Black American Experimental Films, da Highball TV, 2022, América Negra, Conversas entre as Negritudes Latino-Americanas, do Nixo 54, em 2021, e Cinema Negro, Capítulos de uma História Fragmentada, no FestiCurtas BH, de 2018. No próximo mês de agosto, Heitor Augusto estará na Filadélfia, na condição de programador de curtas-metragens do Black Star Festival, na Filadélfia. Palmas para ele! Esse é um dos festivais mais importantes de cinema dedicado às criações de realizadores não-brancos no mundo. Gente, eu preciso ler essa bio completa, porque essa pessoa é maravilhosa. Seus escritos críticos cobram uma variedade de recortes e acompanham a transformação do debate ao redor do cinema nos últimos 15 anos, podendo ser encontrados no Urso de Lata, na Contemporary End, Scene in Black Star, Scene in Limite, Brasil de Fato, Interlúdio, Teorema, entre outros. Também colaborou com coletâneas, Escrevivendo, na Pandemia, publicação do CCSP, catálogos de mostras e revistas acadêmicas, como a Journal of Cinema and Media Studies, coordenada pela Society for Cinema and Media Studies nos Estados Unidos. O Heitor Augusto é programador-chefe e cofundador do Nixo 54, instituto que atua no fomento à presença negra no audiovisual brasileiro desde 2019. Além de contribuir no delineamento da atuação da organização, Augusto é também o curador da Mostra de Filmes Nixo Novembro, festival anual do Instituto, além de ter assinado duas mostras especiais. Ao escrever, programar, trazer para a sala de aula ou inserir em debates, ofereceu sua contribuição para a difusão e apreciação à obra de Marlon Wiggs no Brasil, particularmente em São Paulo. E o texto dele, no Urso de Latas, foi um dos pouquíssimos que eu achei sobre o Marlon Wiggs quando eu conheci o diretor lá atrás. Heitor Augusto, por favor! Obrigado! Bom, gente, depois dessas apresentações, dessas convidades de peso, o que eu posso dizer mais? Eu sou o Bruno Duarte, assinei a curadoria dessa mostra, Bicharia Negra, o cinema de Marlon Wiggs, e, recentemente, defendi, como eu falei no começo, uma dissertação de mestrado sobre o Línguas Desatadas e sobre o Marlon Wiggs na Escola de Comunicação da FRJ. Eu formei em cinema em 2011, mas isso é uma longa história. A minha trajetória foi, basicamente, em equipes de comunicação e audiovisual de organizações da sociedade civil. Mas isso é algo que também me conecta, eu acho, com o trabalho do Higgs e com o trabalho de vocês. Basicamente, a ideia... Eu queria, antes de começar, passar a palavra para as pessoas que estão aqui na mesa, na mesa, no palco, falar um pouco sobre essa ideia da bicharia negra, que algumas pessoas já me perguntaram, mas o que é isso? Qual a proposta? Por que na mostra do Higgs esse nome? E quando eu estava escrevendo sobre o Línguas Desatadas, especificamente, que foi o filme que abriu a mostra e é o filme mais conhecido, talvez, no Brasil, do Marlon Higgs, Existia uma... Ao longo das diversas vezes que eu assisti o filme, sempre existia uma conexão sobre, é claro, a junção desse grupo de homens negros e gays para produzir um conjunto de imagens sobre afetividades, sobre a vida dessas pessoas num momento político muito específico dos Estados Unidos, nos anos 80, onde a epidemia de HIV-AIDS estava em uma das suas primeiras ondas, e atingindo principalmente homens gays, e, dentro desse recorte, homens negros, gays e latinos e comunidades marginalizadas. Mas havia ali, nessa conjuração, nessa organização, e, Cornelius, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando alguma besteira, porque ele estava lá, uma intencionalidade. Mesmo que o Higgs tenha começado esse trabalho com outro objetivo, eles pensavam em fazer um curta-metragem, ele seria exibido em bares, espaços coletivos desses grupos. No meio do caminho, o Higgs descobre a sua soropositividade, e isso traz uma urgência ainda maior de comunicação, de produção desse filme, não só desse filme, a maioria dos filmes do Higgs foram produzidos... de oito filmes que a gente tem na amostra. Seis deles foram produzidos depois do diagnóstico de HIV do Higgs. Então, foi um curtíssimo período de tempo onde a maior parte da realização dele aconteceu. E isso também, como ele diz aqui no último filme dele, O Preto É, Preto Não É, fez com que ele confrontasse ainda mais o porquê dos silêncios que existiam, não só na vida dele, mas na comunidade, e conecta muito com aquele texto clássico da Audrey Lorde sobre a transformação do silêncio em linguagem e ação. E a Audrey Lorde também é uma pessoa que, ao escrever esse texto, a proferir essa palestra, estava lutando contra um câncer. Então, eu tentei conectar esses pontos sobre o que você fala e produz e como a sua linguagem explode ao você estar confrontado com uma limitação temporal ou diante da finitude que nos torna humanos. e há quase que uma dimensão extrafísica ou metafísica para esse trabalho acontecer. E o Higgs fala aqui no Preto É, Preto Não É sobre como ele pensa esse trabalho que está sendo realizado, mesmo que em condições muito adversas, ele está na maca de um hospital, e como ele pensa esse trabalho para o endereçamento de ideias no tempo. Ele joga uma flecha. E não é uma ideia linear de tempo. Ele não está falando só sobre um tempo futuro onde pessoas vão assistir esses filmes e discutir. Ele está falando sobre as conexões ancestrais dele e os sonhos que ele tem com a Harriet Tubman e o movimento dos ativistas pelos direitos civis e abolicionistas. Então, ele constrói ou ele desenvolve um campo sensível através dessas imagens para tentar endereçar, e faz muito bem, essa comunidade atemporal. Então, quando eu pensei esse título, Bicharia Negra, era muito a partir dessa posição do Higgs, enquanto um homem negro gay, uma bicha preta, conjurando, comungando, criando feitiços, estratégias, imagens para atacar, não um mal, mas para criar uma liga entre esses tempos, entre essas pessoas. Enfim, acho que é um pouco por aí. Mas, depois de falar tudo isso, eu gostaria que o Cornelius trouxesse para a gente um pouco mais desse contexto onde ele colaborou com o Higgs, onde esses filmes foram recebidos, como foram recebidos, e o que mais você quiser falar, Cornelius? Muito obrigado, Bruno. Você falou tudo certinho. Não tenho nem o que acrescentar sobre o que você falou sobre a produção da obra do Marlon. E, de novo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou honrado. E as pessoas achavam que línguas desatadas, as pessoas que já viram ele, sabiam que o Marlon estava enfrentando a mortalidade dele. O centro da produção e a conclusão desse filme, ele não estava encarando a mortalidade dele, ele estava encarando a morte propriamente dita. Então, é sempre difícil para mim assistir esse filme, porque ele foi meu amigo, eu passei por esse processo de ver ele ficando doente, e no meio da produção toda. Mas, o bom disso, o bom do filme, ele tinha uma equipe muito dedicada, teve um cineasta que era mentorado por ele, e ela se tornou, essa estudante, ela se tornou a produtora, e depois a editora, de muitos dos filmes dele, inclusive do Línguas Desatadas. eles sabiam o que o Marlon queria fazer, a maioria do filme estava pronta, não tinha muita filmagem mais para ser feita depois que o Marlon faleceu, mas eu gosto que o Christian falou o que ele fez, e o que foi feito, por meio das coisas que foram feitas, a gente ouve a voz dele, ouve as ideias dele, e entende por que ele estava fazendo isso, por que era tão importante. E, como eu falei no começo, o propósito era comunicar para as pessoas negras nos Estados Unidos sobre como é que a gente tinha que fazer para lidar com as nossas diferenças, e o importante disso era entender para a gente seguir em frente as coisas que nós ouvíamos, outras pessoas, não façam isso, não encaram a situação desse jeito ou daquele, então era muito difícil fazer isso, porque no fim da vida dele, ele começou a desenvolver um pouco de demência, e o que ele queria mostrar, a gente teve que confiar no que ele tinha dito antes dele chegar naquele estágio, poucos meses antes dele falecer, para a gente conseguir entrar na sala de edição, e finalizar as obras dele. Mas, quando eu observo isso, eu preciso ponderar a respeito de como o público brasileiro está recebendo isso, porque a gente, com certeza, tem muitas coisas semelhantes nas nossas histórias, nós também temos as nossas diferenças. Então, uma coisa importante que eu refleti bastante é sobre a supremacia branca, tomou conta das... mas nós ficamos divididos. o que acontecia é que se alguém estava na sua linhagem, que era descendente, afrodescendente, e a pessoa não sabia se era negro ou não, mas se você está na linhagem, você é negro e não tem discussão. Então, eu fico curioso, na verdade, de saber como vocês recebem esse filme aqui no Brasil, e como pode ser usado como uma ferramenta, uma coisa, sei lá, nós queremos evitar isso, não sei, ou se é útil também para vocês. Então, as vezes que o pessoal tem perguntas ou dúvidas, não sei, sobre o making of, mas eu quero falar do seu filme também, Yasmin, como que eles têm a ver, como que eles se casam, e como que isso é feito para um público negro, né, mas também pensando no seu filme, nesse filme, e todos os filmes do Malo, na realidade, tem a questão, é muito centro da música, da dança, da religião, não é? Então, em todos eles, eu acho, tem a questão musical, que na realidade tem coisas que talvez vocês não conheçam, mas tem aquela voz que canta, que na realidade, que é conhecido como o hino da negritude, que no final da segregação, na realidade, eles cantavam essa canção. Então, as pessoas conhecem a letra dessa música, essa música foi muito importante para... um hino, né, para... que incluía aos negros. Então, eu queria mencionar isso também, que não sei se vocês se reconhecem. Muito obrigado. Obrigado. Oh, obrigado. Obrigado, Cornelius. e eu sei que talvez eu seja muito criticado pelo que eu vou falar, mas... a Beyoncé canta essa música no Bichella. Essa música? Ah, eu não sabia que ela cantava. A Beyoncé canta qualquer coisa, tudo ela canta. mas vamos voltar para o meu papel mediador, pesquisador do Marlon Higgs e deixar a Beyhive para depois do debate. Ah, isso vai ficar gravado, meu Deus. Bom, Yasmin, o Cornelius falou um pouco já das conexões e eu acho que é importante dizer que temos nove filmes curtas-metragens brasileiros de jovens cineastas. quando a gente estava pensando a mostra, o Cornelius foi bem incisivo. Não incisivo, mas ele sempre falou da importância de a gente pensar o contexto brasileiro e trazer obras que pudessem dialogar com os filmes e também com a trajetória do Higgs. E é claro que eu, obviamente, falei, sim, precisamos fazer isso. Um desafio, porque a pessoa estava simplesmente mergulhada há dois anos em Marlon Higgs numa pandemia, mas é claro que a cena e o... inclusive o número de cineastas e de pessoas pretas, diversas, produzindo filmes a partir dessas questões explodiu nos últimos cinco anos, dez anos, um pouco mais. Acho que, enfim, Heitor pode falar até um pouco mais disso. Mas temos aqui, inclusive, outras pessoas que estão na mostra com Diego, Paulino, do Negrume, Bruno Vitor, do Afronte, ontem teve aqui o Flip Couto, do Corpo, os Afetos, as Memórias. Se tiver mais alguém aqui, por favor, levante a mão, eu já estou em uma minha visão um pouco prejudicada. Mas temos nove curtas brasileiros e o Fartura foi o que a gente escolheu para passar nessa sessão do Preto É, Preto Não É, obviamente, por partirem de comidas, mas não apenas por essas questões que Cornelius também já falou, sobre ritual, produção de imagens, os arquivos que você coleta, Yasmin, para fazer essa investigação. Então, tem um processo para além da questão da comida, mas também o registro e como, a partir da sua pesquisa, das imagens produzidas por pessoas negras e, enfim, de periferias do Rio, a comida aparece nesse lugar da comunhão, do ritual, da festa e isso, para mim, ficou, quando a gente pensou essa programação, falou, não, a gente vai botar o Fartura aqui junto com esse filme, que parte do gambo, da receita, da avó, da relação da festa também, dos ritos nos Estados Unidos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu filme e sobre as conexões que você vê a partir dessa sessão. foi muito... Para mim, eu fiquei muito surpresa em ver esses dois filmes juntos, porque eu não tinha visto esse filme do Higgs, não tive a oportunidade de assistir. E é interessante, porque tudo que é vivo come, e vivo não só nessa materialidade que a gente conhece aqui, outras noções do que é vida. E é interessante que o Marlon tenha feito um filme que tem, o último, traz a comida como elemento. E parece que eu fiquei com a sensação nesse nosso jantar aqui que eu estou extremamente satisfeita e muito cheia. Estou precisando dançar, porque a cabeça está gigante. Muitas questões que esse filme trata. É um filme que você tem que ver dez, quinze vezes para catar tudo. Talvez nem seja possível comer tudo. e é um filme que esse exercício e essa força que todas as pessoas no entorno do Higgs tiveram de finalizar, o filme, de levar esse filme adiante, e não tendo a morte como fim, é muito interessante, porque é isso, como se nós ainda estivéssemos alimentando esse ser incrível, adorável, que foi o Higgs. E agora eu entendi por que você pesquisou o Higgs, porque ele, inclusive, se parece muito com você. Você é tão adorável quanto ele. E, assim, é muito bonito. E a gente é isso, o povo, pelo menos dentro da minha religião, de matriz africana, nós alimentamos aqueles que também já foram, nossa ancestralidade, nossas entidades, nossos povos, enfim, nós, tudo tem comida, tudo parte da comida, e, ao mesmo tempo, é um povo narrado a partir da perspectiva da escassez, da fome, e a gente tem vivido muitas coisas agora, que, inclusive, foi uma dificuldade de fazer o fartura, a partir desse lugar da abundância, sem... eu tive essa questão, como que eu vou fazer um filme sobre comida de modo em que eu não pareça uma alienada do contexto político, entendendo que a gente vive muitas questões de vulnerabilidade, a fome no Brasil está muito forte, sempre foi, de certa maneira, alguns momentos mais, outros teve políticas que olharam para isso de outras formas, mas eu quis investigar aquilo que não está exatamente em quem teve cinco ovos de Páscoa, sabe? Quando era criança, ou duas, três geladeiras, mas aquilo que é isso e que pode ser muita coisa, algo que é ali uma fruta, um porco, a própria ideia que o Higgs traz, de que associa ao prato, aquela comida, ao que é o povo, preto, que é essa mistura, que é o improviso, que é a possibilidade do remix e de reinvenção. Então, isso que me fascinou, e eu acho que, pela comida, a gente pode entender muita coisa, na mesa de um jantar ou comendo com alguém, seja lá em qual medida for, a comida, para mim, foi muito forte o encontro com esse tema, porque isso é eterno, é uma coisa que desencadeia a outra e você pode falar para sempre disso, de muitas perspectivas. Então, foi muito potente para mim ver essa associação, acho que esse é o papel da curadoria também, poder, de certa maneira, fazer essa junção para que a gente veja que, de fato, a potência e a grandiosidade de um tema, o que ele pode render. Então, para mim, foi muito importante assistir e é isso, acho que o Fartura também cumpre um lugar para mim também do que o próprio tema significa. Então, quer dizer, a gente não filmou nada, é um filme que é feito com que existe a parte do que os outros quiseram registrar de si mesmo ou que quiseram ou não, ou que puderam, porque também a questão de memória no Brasil é muito intensa, nem todo mundo tem registro, nem todo mundo tem fotografia, mas, ao mesmo tempo, fazer um filme sobre família, a partir do tema da comida e famílias populares, era uma forma também de criar um álbum coletivo. Eu acho que tem uma coisa recorrente que eu ouço nas sessões, é que as pessoas conseguem se ver ali, a minha família lá também era assim, lá em casa, os pratos também eram assim, a gente dançava essas músicas, então, de certa forma, isso também me fez atravessar esse tema e querer fazer um filme como esse, tendo a comida, tendo o registro da comida, da ocasião de comer junto, de estar junto como potência. Eu acho que isso é tudo, o que nós mais fazemos, eu acho que esse é um tema central para a vida humana, para a existência, eu acho que o Higgs cumpre muito bem a sua função, eu acho assim, como um artista, como um cineasta, que é muito emocionante mesmo perceber que um cineasta fez um filme com esse tema no fim da vida, sabe? Ele afirma o que é ancestralidade, ele afirma, é um ato, é um gesto muito generoso esse filme, muito grandioso esse filme, acho que para nós que produzimos imagens, para nós que acreditamos na vida, nessa vida que não é só aqui, nas vidas que habitam na gente também e que continuam, sabe? Achei muito lindo, parabéns. Amiga, obrigado. E esse filme, o Fartura, você lançou num jantar, numa cozinha, na pequena África, lá no Mucabe, e foi incrível ver as pessoas comendo e assistindo, era uma sessão de cinema numa cozinha, praticamente, é uma cozinha, em um museu que tem no Rio de Janeiro, enfim, ali na Gamboa, numa região histórica, importante para a comunidade negra, e onde tem o caso do Valongo, onde, enfim, chegaram muitos, talvez, acho que o porto mais, que mais recebeu pessoas escravizadas no Brasil. Obrigado pela sua fala, pela participação, pelo seu filme. e agora eu vou convidar o Heitor para falar para a gente um pouco mais dessa pessoa que, muito antes, estava ali já falando sobre o Higgs, pensando o cinema, e quando eu entrei no seu blog, que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o Heitor existe, todos os meus amigos falavam, você precisa conhecer o Heitor, você precisa conhecer o Heitor, você não conhece o Heitor? assim, quem é essa pessoa? E quando eu conheci, que foi no debate da mostra, no tributo aos 30 anos de Línguas Desatadas, a gente estava falando que foi um pouco constrangedor, porque a gente não parava de chorar, a gente não parava de chorar e falar do Higgs, tipo, quando eu vi esse filme, e aí hoje a gente combinou que a gente ia ficar bem comportadinhas, sérias, profissionais, e que a gente ia falar do Higgs da forma que ele merece. Então, por favor, Heitor, vamos lá, fala para a gente, você e Higgs. impressionante, porque a obrigação de não chorar já torna a coisa mais difícil. Eu queria começar fazendo elogio público a você, Bruno. Eu acho que muitos dos nossos trabalhos, às vezes, não são reconhecidos, então, reconhecer o trabalho de outra pessoa é muito importante. O fato de a gente estar aqui hoje conversando sobre o Marlon por sua causa. Então, parabéns pela resiliência. Resiliência é algo tão bom. Resiliência é uma faculdade que a gente foi desenvolvendo coletivamente para conseguir fazer as coisas que a gente acha que tem que fazer. Então, parabéns pela resiliência. é difícil... Eu queria agradecer vocês por terem ficado. É um programa longo e as pessoas terem ficado, seja por interesse pelo filme, pelos filmes do Marlon Higgs ou interesse pelo que a gente tem para falar. Eu fico agradecido que vocês tenham ficado de verdade. Queria dizer que estou falando a partir de um lugar de vulnerabilidade. Primeiro, pela pandemia, é a última vez que eu fiz isso aqui, de pegar o microfone e falar num palco. Eu estava entregando um prêmio de Saimin Yang. E aí, eu estou aqui dois anos e meio depois. Então, isso que a gente faz com o pé nas costas depois de um tempo, parece que a gente desaprende e fica muito vulnerável quando está fazendo isso de novo. Então, eu queria pedir a colaboração de vocês por hoje. eu decidi que eu ia tentar organizar algumas ideias sobre por que esses filmes são tão impactantes. Mas, antes de organizar essas ideias, eu preciso falar que a primeira filiação que eu tenho com os filmes do Marlon Higgs é pela possibilidade de acessar ancestrais que eu não tive. na minha família. Eu fui criado pelo meu pai, então, o grosso da minha família é o lado paterno. E, ao longo da minha história, como uma criança viada, como um adolescente no armário e depois como um homem negro, gay, bem feliz, eu escutei duas histórias. A primeira era do meu tio, tio-avô. o tio João. O tio João foi um estilista aqui em São Paulo nos anos 60 que se suicidou. Essa história chega a mim... As duas histórias que eu vou contar chegam a mim pela boca do meu pai e elas vêm na chave de que o tio João se suicidou porque ele tinha um emprego e ele perdeu o emprego, perdeu o poder de renda e por perder o poder de renda, ele não conseguiu mais manter a família e se suicidou. Essa é a história que meu pai me conta. A história que nós, irmãos, porque nós, irmãos, fazemos uma leitura a contrapelo do que os nossos pais nos contaram. A história que nós, irmãos, investigamos por outras formas é que esse nosso tio-avô era um homem gay no armário que se matou por não conseguir bancar um casamento de fachada. É uma heterossexualidade compulsória. Então, a primeira vez que eu escuto o que é homossexualidade, identidade gay, identidade viada, etc., é pela morte. A segunda vez que eu escuto é por um outro tio, o tio Gilberto, que também chega para mim como alguém que morreu alguns anos antes de eu nascer. Eu sou de 1985, o que significa que eu nasço no momento em que a pandemia da HIV AIDS está anunciada aqui no Brasil. Já tinha acontecido a capa da revista Manchete, da revista Manchete que é um Rock Hudson, que foi um momento de anúncio público disso aqui no Brasil. E aí o meu tio, oficialmente, morreu de cirrose. Essa é a história que chegava para a gente. No histórico da minha família a gente tem ali um traço muito grande de alcoolismo entre os homens negros, e nisso nós não somos nada singulares, pelo contrário, é uma experiência coletiva. E a leitura contra pelo que eu, minha irmã mais velha, minha irmã do meio e o meu irmão mais velho fazemos aqui, na verdade, não foi cirrose. O meu tio morreu em decorrência da AIDS. O que significa... Por que eu estou contando essa história? Porque eu tive de aprender o que é ser um homem negro e gay sozinho. Eu não aprendi em casa, eu não fui ensinado, então eu não tive a quem perguntar. E quando eu descobri o cinema do Marlon Hicks, é como se eu encontrasse a possibilidade de perguntar coisas que eu nunca pude perguntar. Então não é só na chave da identificação, que obviamente é muito forte, mas é na chave de poder acessar uma ancestralidade. Especialmente como população LGBT, muitas vezes os laços afetivos que a gente tem, o que a gente chama de família, não é família consanguínea, é família que a gente adota. E eu adoto os filmes do Marlon como minha família, porque é a possibilidade de eu ter algum tipo de historicidade para mim. Eu estou falando hoje a partir desse lugar, acho bem importante compartilhar. E eu estou aqui muito sério, de um jeito muito diferente de como eu sou, geralmente sou animadinho, engraçadinho, meio mistura de preto-chacrinha, assim, sabe? Mas hoje eu estou muito sério porque tudo isso é muito emotivo para mim. E falar, como a gente fez o combinado do não vamos chorar. É que vocês não estavam no Rio, gente, mas basicamente era só não consigo falar, não consigo falar. Então eu quero tentar falar pelo menos hoje. Feita essa apresentação, eu queria... Como a gente está começando uma amostra, uma amostra que é sobre todos os filmes do Marlon Higgs, então eu vou tentar trazer algumas contribuições que nos ajudem a navegar pela obra dele, não só pelo filme Preto É, Preto Não É. E como eu estou meio enferrujado, gente, eu vou seguir algumas anotações aqui para eu não me perder e tentar ser o mais claro possível. Se eu fosse definir, ou buscar uma definição, do que seria o cinema do Marlon Higgs, eu vejo esse cinema como um cinema de reconciliação de identidades. e se eu fosse pensar no que seria o Preto É, Preto Não É, ele é, para mim, ao mesmo tempo, um filme acerto de contas, acerto de contas com a comunidade preta, e também um chamamento, um chamamento para a gente refazer um pacto de escuta ativa e recíproca. Não é pouca coisa, não é pouca coisa querer isso. Só nessa síntese que eu estou tentando trazer do filme já é muita coisa. Mas do que é constituído, na minha visão, esse cinema que eu estou chamando aqui de um cinema de reconciliação de identidades? Quais são os elementos que o Marlon Higgs mobiliza e quais são os temas, assuntos que lhe interessam? Eu vou destacar algumas coisas que, pelo menos, para mim, são importantes para tentar explicar, e talvez esteja baixando aqui o professor agora, tentar explicar por que esses filmes me impactam, ou talvez nos impactam. O primeiro aspecto é a poesia, a utilização da poesia. Me parece impossível de falar da potência desses filmes sem falar do uso da poesia, o que significa dizer que, sem o Essex-Hemfield, não existe o cineasta Marlon Higgs assim, é assim que eu sento, e que assim que eu sento é ótimo, é assim que eu sento mesmo, gente, assim que eu sento, eu sento no Essex, é sobre isso, minha gente. A gente não chora, mas ri. Essex-Hemfield, quem fala bastante no filme, é o poeta que mais aparece no Línguas Desatadas, e é quem está aqui na capa da revista de programação, nessa foto do Rotimi Fani Caiode. Então, enfim, a poesia no cinema do Marlon Higgs. Se a gente pensa, por exemplo, no Línguas Desatadas, que a gente assistiu ontem, e vai olhar para a poesia, a gente vê como a poesia naquele filme, ela, de certa forma, joga luz na alma, na alma daqueles personagens, joga luz na nossa alma, e permite identificação. Eu, geralmente, não falo, não tenho falado mais quando a gente lida com cinema negro, na chave da identificação, mas, para falar sobre o Marlon, eu gostaria, sim, de falar a partir dessa chave, sem ter vergonha. O Essex é tão influenciador, não é influenciador, não é sobre influência, é construção. Ele é tão parte dessa construção, me parece, dos filmes do Marlon Hicks, que o título do filme é Tongues and Tide, é uma leitura de um trecho de uma poesia do Essex Handfield. Mas a poesia, ela está presente também, por exemplo, no filme que vocês vão assistir no programa de curtas, eu acho, Sem Arrepedimento, foi assim que ficou em português, No Regret? Je ne regret rien. Está bom. Então, no Sem Arrepedimento, a poesia, por exemplo, como vocês verão, ela dá o tom emotivo da experiência de quem está assistindo. A poesia também, no Afirmações, que é um outro curta que vocês vão assistir aqui no programa colocado pelo Bruno, a poesia, ela chega como um recurso para trazer assertividade da vida gay e da vida bicha. e aí, por exemplo, tem um trecho ali de um poema do Essex Handfield de novo, que ele fala na América, na América, coloque esse anel peniano onde ele pertence. assim, então, a poesia chega como esse lugar de fala direta no Afirmações. Então, não dá para falar do cinema dessa pessoa sem falar de poesia. Também não dá para falar do cinema dessa pessoa sem falar de voz, sem falar de voz, nos múltiplos sentidos que voz tem desde o mais literal ao mais metafórico. E aí, nessa coisa da voz, eu vou quebrar aqui em duas partes. Primeiro porque eu sinto que tem algo no cinema do Marlon Higgs que quase que se parece com um confessionário de personagens que estão sentados numa chave da transparência e não da opacidade, oposto ao que a gente tem falado hoje dentro das conversas de cinema negro, mas estão ali na chave do confessionário, tendo uma fala direta, uma fala honesta, uma fala transparente, uma fala para a câmera, uma fala que passa por revelar identidade, que passa por revelar sorologia. No Línguas Desatadas e no Généré Grétien, talvez sejam os filmes que isso mais esteja visto. Mas a voz, além dessa questão do confessionário, ela se materializa muito para mim nessa construção de um certo cinema do antissilêncio, um cinema do desilenciamento. Eu adoro inventar, eu adoro neologismo, gente. Mas eu vou ficar aqui com o que a gramática normativa permite, que é o cinema do antissilêncio. A gente vê a palavra silêncio sendo pronunciada muitas vezes, então me parece que a voz é um recurso muito conscientemente usado tanto de catarse e libertação para aquelas pessoas que estão construindo aqueles filmes, mas também pelo público. Destacando algumas falas, a gente vê muito, inclusive, grafismo em camiseta, silêncio é morte, silêncio é morte, silêncio é morte. Evidentemente, isso está conectado a um momento na história da luta das pessoas positivas por políticas públicas que considerassem as suas vidas, políticas de vida e não de morte. Mas pensando em uma das frases mais fortes do Línguas Exatadas que a gente assistiu ontem, o silêncio é meio escudo, ele sufoca. Então, ele é um escudo que sufoca. Então, poesia e voz. Um terceiro elemento que marca muita experiência de assistir os filmes do Marlon Riggs é o que eu chamo de música, construção rítmica e canto barra corpo. Ontem eu fiz exercício, é bom a gente ter intimidade com o filme, gente, com o filme, que a gente vai, redescobre, redescobre, redescobre. Ontem, em vários momentos, assistindo ao Línguas Exatadas, eu decidi assistir de olho fechado e de ouvido aberto. E é impressionante ver que um elemento que é tão evidente e que está em primeiro plano que é a batida do coração, quando você fecha o olho e abre o ouvido, a batida do coração, ela se torna não só um índice que informa a urgência da vida, a ameaça da morte, mas ela se torna um elemento de construção de ritmo dentro do filme. Então, a gente vê muito a utilização da música, dessa construção rítmica e do canto, também na montagem, nessa coisa da descontinuidade e do corte, mas a gente vê ali uma presença muito grande de um certo background do Marlon e de uma experiência, de uma certa experiência coletiva negra americana, que é da experiência da Igreja Negra, da Black Church. eu fico assistindo, hoje, nesse filme, por exemplo, esse lugar da música está ali naquele momento da piadinha em que o Marlon está na cama e ele faz um musicólogo ali, ele passa por uma variedade de ritmos, mas essa é uma ideia que eu não consegui fechar ainda, então eu não consigo apresentar para vocês com muito delineamento, mas é o fato de que eu me sinto sempre num sermão quando eu estou assistindo os filmes do Marlon Riggs, porque tem música, porque tem púlpito, porque tem congregação e porque tem uma, como a gente fala no português brasileiro, uma letra sendo dada, então tem algo ali muito do fetiço, sim, e tem algo muito hipnótico, que em algum lugar me lembra o lugar da religião. Não à toa, talvez, o Marlon tome como a religião de maneira tão séria como o locus, tanto da construção de voz e da repressão. Isso perpassa todos os filmes dele, a gente viu muito isso aqui hoje. Vou tentar ser mais rápido, porque eu não quero alugar muito vocês. Mas essa coisa da música e da construção rítmica, lembrar da abertura ontem do Línguas Desatadas, ele começa com um som, brother to brother, brother to brother, então já tem uma coisa hipnotizante. A partir do momento que a gente escuta isso, é quase como estiver escutando um mantra. E para quem aqui tem alguma relação com a expressão de espiritualidade, sabe o que significa você entrar em um outro estágio de consciência. No caso, assistir os filmes do Marlon para mim, entrar em outro estágio de sensibilidade, eu diria. Um terceiro elemento, terceiro, quarto, enfim, eu já não sei contar, um terceiro elemento é tanto a polissemia, ou seja, uma palavra que tem vários sentidos, e black is black and é meio que isso, na verdade, o que é black. Eu acho isso muito curioso no preto é, preto não é, porque tem ali tanto sujeito, verbo, e aí viria o predicado, mas tem algo ontológico aqui, tanto o preto é, ele poderia terminar ali, algo que é etéreo, difícil de definir, e só quem faz parte sente e sabe o que é. Ao mesmo tempo, o preto não é esse lugar de uma negação, o preto não é aquilo que foi dito. Mas, enfim, a polissemia, as palavras têm muitos sentidos, o que é ser preto, o que é ser gay, o que é masculinidade, o que é família, enfim. Mas também uma coisa que eu acho muito mais forte, que é polifonia. toda vez, eu acho que ele consegue conjurar algo muito difícil, que é, por um lado, uma voz pessoal, quando eu assisto os filmes dele, eu sinto que estou escutando uma pessoa falar, uma subjetividade falar, mas, ao mesmo tempo, essa voz pessoal acaba se tornando a voz de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo, tem espaço para individualidade, mas tem espaço para essa catarse de várias pessoas que vão entrando para a igrejinha do Marlon. Não à toa, as novinhas vão chegando e cada novinha que chega, cada novinha vai dizendo amém. Não é à toa que ele consegue esse efeito de ser, ao mesmo tempo, pessoal e coletivo. Para encerrar essa primeira... É encerrar? Deixa eu ver. É, tá. Para encerrar essa primeira tentativa de contribuição, eu penso dois temas. Se eu fosse tentar dividir a obra dessa pessoa, eu penso dois temas. Um é história e outro é identidade. História. De que formas nós fomos representados no cinema, na televisão, em filmes como o do estereótipo negro, em filmes como Ajuste de Cor, como é que a gente lida com o legado do racismo antinegro, como é que a gente lida com o silenciamento dentro da comunidade preta. Então, essa questão da história é algo muito forte. Eu vejo ali um criador tendo de lidar ou tentando lidar, brigando, se degladiando, struggling com a história. E, por outro lado, a identidade. Vejo muito o ato de se nomear, o ato de se definir, a busca por uma autonomia nisso. Então, ao mesmo tempo, black is black, black is blue. Você está definindo o que é o preto, o que é ser preto. E eu vejo muitas perguntas nesse lugar da identidade. Eu sou apenas a recusa do que disseram que eu sou, ou, especialmente, no preto é, preto não é. Uma identidade, ela encerra uma subjetividade ou não? Por fim, essa amostra chama Bicharia Negra. Isso evidencia, como o Bruno falou, uma escolha curatorial dele de jogar a luz num aspecto ou num conjunto de filmes do Marlon Higgs. E aí, como a gente está começando uma amostra, acho bem importante deixar bem na mesa, bem as claras ou as escuras, de que Marlon a gente está falando. ou melhor, qual cinema ou qual porção do cinema do Marlon Higgs nos engaja mais ou me engaja mais? Eu vou falar mais pessoalmente aqui. Ainda, se eu fosse tentar construir uma imagem, o cinema dessa pessoa, os filmes feitos por essa pessoa é uma árvore. Dentro dessa árvore, eu vejo dois grandes galhos. O primeiro galho, eu chamaria de aprender ou ensinar, que ali a gente vê, talvez, um realizador mais tendo de lidar com o peso da obrigação de retratar, o peso da obrigação de falar sobre certas coisas. Estou falando especialmente do esterótipo negro e ajuste de cor. Viram os filmes ainda, alguma das coisas vai ficar abstrata, mas tentem reter algumas delas para ajudar na jornada de vocês. Ou para vocês refutarem também o que estou falando, porque aqui ninguém é autoridade, inquestionável, não. Mas ali a gente vê um diretor, talvez, compartimentado, ou melhor, uma voz compartimentada desse diretor ali, que não está num full self. A gente tem, evidentemente, filmes importantes, filmes inovadores, especialmente na discussão americana preta, de delimitar o que são esterótipos negros, de que forma, representação se liga com subjetividade, de que forma imagens racistas limitam a maneira que a gente se imagina. Então, esse cineasta que está ali buscando dar historicidade aos esterótipos, desmistificar e devolver à humanidade negra, esse cineasta, do ponto de vista da forma, e aqui eu estou falando idiosincraticamente, a partir do meu gosto, da minha leitura, da minha percepção, eu vejo ali um cineasta mais conservador na forma, um cineasta menos inventivo, um cineasta mais pedagógico, um cineasta que está mais comprometido com o ato de desfazer o mundo e ensinar os porquês que é necessário desfazer esse mundo, o mundo do racismo antinegro. E aí tem uma frasezinha, juro que não passa mais de cinco minutos, gente, tem uma frasezinha de uma atriz chamada Diane Carroll e ela fala isso no filme do estereótipo negro e ela diz algo como nós tivemos de nos adaptar nós tivemos de nos adaptar para conseguirmos nos proteger da raiva, nós tivemos de nos adaptar para conseguirmos fugir da raiva, da raiva que o racismo antinegro é alvo. E aí eu vejo esse cineasta fazendo ajustes na voz dele de forma a conseguir com o que ele tinha para dizer que era desmontar e desmistificar essas imagens racistas para que ele fosse escutado e ele não fosse deslegitimado por ser uma bicha preta, por ser uma bicha preta soropositiva. Então, um galho grande dessa árvore eu estou aqui chamando de esse galho do aprender ou do ensinar. E um outro galho que talvez seja o galho que mexa mais com o meu coração é o galho do sentir e o galho do libertar-se. Ali eu consigo enxergar um cineasta que está de corpo inteiro e, evidentemente, o Línguas Desatadas é um filme de virada, ele não é o único filme que isso se manifesta, pelo contrário, mas é um filme de virada. Ali eu vejo um cineasta que está na chave da assertividade, não na chave do confronto, não na chave do desmonte, mas na chave da assertividade, do eu sou. É isso aí. A gente é assim, a gente se expressa assim, a gente pensa assim. Então, por exemplo, num filme como Afirmações, a gente tem, num momento ali que o personagem está falando, e ele está sendo cortado por cartelas, e uma das cartelas é penetração e libertação. Penetration is liberation. esse tipo de desavergonhamento sobre ser quem se é está muito mais presente nesses filmes do que nos outros filmes. Ou, por exemplo, numa poesia do Línguas Desatadas, em que o Essex Hanfield fala, bem mais para o final, that this is not my kill, então, esse leitinho pode matar, esse leitinho pode matar. Então, essa materialidade da vida gay masculina e a especificidade da vida gay masculina soropositiva está ali sem muita negociação. Então, ali eu vejo filmes de um cineasta que não está negociando muita coisa. É mais com esse cineasta que eu me identifico, que eu me filio, inclusive. Estou aqui bem em termos religiosos, mesmo, filiando a Igreja Marlon, essa igrejinha ali. Talvez por isso, para encerrar, O Preto É Preto não seja um filme tão especial, porque seja um filme que consegue ter as duas dimensões. Tem ali a Bell Hook sendo um pouquinho perfeita, como sempre. É impressionante o poder da Bell Hook. Ela tem que ser tipo groselha, groselha, groselha. Ela chega e fazia pá, 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 pá. Aí acabou a groselha. Aí outra groselha. Pá, 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 pá. Coitado da tradutora, do tradutor traduzir isso, groselha, chinélica. O Preto é Preto não é. Pelo menos para mim parece que esse filme consegue conjugar essas duas coisas, esse desejo de... educacional, palavra horrível, pedagógico horrível, mas está me faltando palavras aqui. Mas que tem ali a assertividade, que tem esse caráter que não pede licença para existir. Acho que era com isso que eu queria encerrar. Esse cineasta que fez filmes que não pede licença para existir. O filme do Marlon Higgs, como o Cornelius falou, e espero que eu vá falar mais, ele foi finalizado por pessoas. Tem ali a visão do Marlon, mas foi finalizado por pessoas. Então, o que me faz pensar duas coisas. O que seria esse diretor caso ele tivesse sobrevivido? Porque nós fomos roubados inclusive da possibilidade dele construir, continuar construindo obras contraditórias, para a gente não lidar com ele só na chave da celebração. Então, a morte dele não nos permite saber o que seria depois, só especular. Ao mesmo tempo, a ciência da finitude e o medo da finitude e a materialidade da finitude criou esses filmes aí. Então, a gente não consegue, ao mesmo tempo, não consegue imaginar o que seria depois. É também difícil não imaginar esses filmes tais como eles são. Acho que é isso, gente. É o melhor que dava para fazer depois de dois anos e meio enferrujado. Obrigado. Bruno. Bruno. Eu quero falar um pouco sobre... Eu gostei muito da ideia da igreja do Marlon Riggs. Gostei. Obrigado. E muito obrigado, Yasmin, por mencionar a questão da conexão da comida, que eu tinha até esquecido que na realidade é tão óbvio que na realidade tem aquela conexão entre os dois filmes. Fica meio confuso ouvir a tradução ao mesmo tempo que eu estou falando. mas principalmente sobre preto é, preto não é, eu vejo o Marlon como um curador porque todas essas pessoas que estão no filme, eles sabiam o que eles tinham. Eram pessoas como Bell Hooks, Michelle Wallace, Barbara Smith, Angela Davis, na realidade, todos tinham respeito pelo trabalho do próprio Marlon e ele sendo tendo essa posição, tendo esse posicionamento porque ele era um homem negro gay e abrir também esse filme, essa plataforma para mulheres negras. Isso me chama muita atenção na realidade, eu acho excepcional. e agora eu sei que no contexto do Brasil que o feminismo negro parece ser, você pode me corrigir se eu estiver errado, uma coisa importante aqui, mas em 1981, nos Estados Unidos, o feminismo negro em 1991 era uma coisa questionada, na realidade até, uma filosofia questionada, continua sendo, eu diria, em alguns círculos e, porém, Preto é, Preto não é, cria essa plataforma para dar voz a essas mulheres negras que eles não estão falando sobre feminismo de uma maneira de doutrinamento ou de ideológico, mas de experiência, de um lugar de experiência e isso é muito potente, eu diria. Eu quero falar um pouco sobre a recepção do filme Preto é, Preto não é, por quê? Porque, ou seja, ganhou um prêmio, né, no Sundance, o principal troféu, o que teria sido diferente se o Barlow não tivesse morrido, ele teria insistido na realidade em se conectar com o público e a resposta do público estava meio desconfortável, algumas coisas que estavam no filme, que ninguém falava, na realidade, esse cara já morreu, então, então, na realidade, eu estou falando com todo respeito, eles não atacavam o filme e o Marlon não teria gostado disso, na realidade, ele dizia, eu fiz o filme para que as pessoas falem sobre isso, então, eu não quero que vocês sejam educados, se você não concorda, a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Eu acho que uma das coisas que não aconteceu com o filme quando foi lançado, porque ele não estava lá, né, para ser essa pessoa que seria o representante do filme, agora, as pessoas que estavam no filme, lógico que poderiam ter sido essa pessoa, mas uma coisa diferente, na realidade, você ter o autor lá que não estava lá, que as pessoas não questionavam, ele não questionava as pessoas, que poderiam ter opiniões diferentes dele, né? Obrigado, Cornelius, obrigado, Heitor, por esse grande overview com profundidade nos trabalhos, acho que é super importante, realmente, já que a gente tem esse debate para falar na mostra, e eu queria apenas pontuar antes de abrir para três perguntas da plateia, pois a gente começou com um pouco de atraso, então a gente vai ter que fechar na hora, então temos pouquíssimo tempo, esses eixos que você traçou, Heitor, acho que é super importante trazer essa contextualização, e concordo com os pontos que você trouxe, tem uma questão temporal que eu acho que é importante talvez dizer para também a gente complexificar essa ideia sobre o Higgs, porque ele foi e voltou em alguns momentos, porque ele começa, vocês vão ver, na mostra, espero que venham todos e todas e todos, o primeiro filme dele que foi, enfim, em um trabalho de conclusão do mestrado, começa com essa relação dele com a música, então ele fala num curta sobre o blues de Auckland, a história do blues de Auckland, é um curta, ele fez com mais um amigo, e aí, isso em 81, se eu não me engano, e aí só cinco anos depois ele consegue fazer o seu primeiro longa, que é o que a gente está chamando em português do estereótipo negro, Ethnic Notions, e ele faz uma, o que eu associo mais com esse rigor acadêmico do historiador, que ele se formou em história, em Harvard, e depois fez a pós-graduação em jornalismo na Universidade da Califórnia em Berkeley. Então, para além de todas essas questões que você trouxe, que eu concordo plenamente, eu acho que também tem essa tensão entre o Riggs academicão de Harvard da história e esse cara do cinema, que está fazendo documentário, mas que está experimentando linguagem. Então, ele faz o do estereótipo negro, que é tipo intelectuais, coleção de arte, os estereótipos foram assim, e a escravidão era assim, era essa figura, e como que foi sendo reproduzido, blackface, e como isso está na lata de sopa, e como isso está nos comerciais. E o segundo filme dele é o Línguas Exatadas, onde ele faz isso, explode. E ele faz os curtas, o Afirmações, o Gene Regretto Rian, que a gente deixou em francês, porque o Cornelius pontuou que o Riggs queria o nome en français, como a canção da Etite Piaf, e que esse era quase que o mote para esse grupo do qual ele fazia parte, não tem o arrependimento, sem arrependimento. E esse filme é lindo, vocês precisam assistir, não vou dar spoiler, mas assistam até depois dos créditos, por favor. afirmações, e no Gene Regretto Rian, esses filmes anapologéticos, onde ele não tem arrependimentos e não pede desculpas. mas aí ele faz também o ajuste de cor, antes do preto é, preto não é, que ele volta nessa estrutura e nessa proposta do estereótipo negro, ethnic notions, só que com a perspectiva de vamos falar sobre o horário nobre da TV americana. E aí ele volta lá, analisando todas aquelas imagens, traz os intelectuais, os acadêmicos e, muito importante, atores e atrizes que interpretavam nas séries do horário nobre e os produtores desses programas. Porque qual era a tensão? Isso não é um spoiler, está na sinopse. Em algum momento a TV entendeu, tá, vamos incluir imagens positivas de pessoas negras bem-sucedidas na sociedade americana, na TV, no horário nobre, e os produtores estavam, inclusive, acreditando realmente que estou fazendo um serviço enquanto um aliado, como eles dizem no filme, para os meus amigos negros vamos fazer imagens positivas dos negros, representação. Sendo que essas imagens não eram... Enfim, fica o questionamento. Mas a tensão era com as imagens do noticiário, com o jornalismo, onde os ativistas todos pelos direitos civis estavam sendo espancados na rua, pela polícia, e, enquanto você via no Jornal Nacional essas imagens, o que eu acho que seria muito difícil de a gente ver. Enfim, não vou ficar também fazendo anacronismos, mas, enquanto essas imagens estavam sendo expostas no jornalismo, as imagens de pretos vivendo vidas perfeitas do sonho americano estavam na sequência. Então, era muito contraditório. E os artistas que estavam nesses programas, negros, inclusive, eram criticados pelo movimento. Enfim, assistam esses filmes, todos, é uma grande oportunidade. E, por favor, postem nas redes sociais, convidem amigos. Infelizmente, eu não vou poder fazer uma nova rodada de falas. Vamos fazer comentários finais, é claro, mas, por favor, alguém gostaria de fazer uma pergunta para esse grupo de pessoas aqui reunidas? Vamos escolher até três. Vamos receber até três inscrições. Enquanto o pessoal está esperando, posso falar uma coisa? Bem rapidamente. A origem do ajuste de cor foi porque do estereótipo negro teve muito sucesso. Continua sendo o filme mais usado do Marlon Riggs, embora as pessoas conheçam também línguas desatadas, mas no mundo acadêmico, na realidade, acaba sendo um texto muito importante, um trabalho muito importante. Então, na realidade, nós estávamos distribuindo, nós estávamos fazendo esse filme, dizendo que tem muito sucesso, porque não fazemos uma sequência ao estereótipo negro. E é por isso que a gente deu o financiamento para escrever uma proposta para fazer um filme, e ele pensou em ajuste, ele concebeu o ajuste de cor, porque o estereótipo negro, na realidade, a gente pensava nos estereótipos na década de 60, no momento da década de 60, quando estava o movimento pelos direitos civis, isso mudou muito nos Estados Unidos a situação, mas a televisão, na realidade, é o estabelecimento até 1980, então seria como as imagens, como as pessoas na sociedade viam as imagens das pessoas negras, a sociedade em geral, então era o resultado, o ajuste de cor é um resultado de uma sequência mais contemporânea do estereótipo negro. California News, que deu o dinheiro, financiou... Não, só para a proposta, porque são centenas de milhares de dólares para fazer um filme, a gente deu só para a proposta. Isso é uma informação nova, está vendo? Obrigado. Perguntas? Uma ali... A gente está gravando, então você vai precisar falar no microfone e se você pudesse apresentar rapidamente, falar seu nome. Oi, gente, boa noite, meu nome é Leon Reis. Eu não sei se é uma pergunta, a primeira, mas é uma sensação sobre o filme do Marlon e com o Dayasmin também na sessão, que vem... Eu sou uma pessoa bem jovem, eu tenho só 26 anos de idade, mas tem uma coisa que tem estado muito na minha cabeça, que é, parece que, quanto mais eu penso sobre gerações antigas e sobre uma ideia de envelhecimento, parece que muito mais fragmentada é a relação com o contínuo na forma como a gente contou a história. Eu falo contínuo no sentido da palavra mesmo, assim, tipo, uma certa lógica de começo, meio e fim, assim, e eu estou usando isso para dizer que parece que o nosso cinema e vendo o filme o Fatura e esse filme do Marlon tem uma coisa que, para mim, no começo do filme do Marlon, quando eu estava pensando no filme, eu achava que era uma armadilha o filme, no começo, assim, tipo, eu achava que o filme, ele estava sendo escrito como uma armadilha, ele estava, parecia que ele estava numa chave utópica no começo e ele precisava trazer uma chave utópica porque é só assim que ele ia trazer uma certa atenção e depois ele vem destruir isso, assim, quando ele começa a falar do pai dele, assim, com a relação com o pai e eu estou falando só por conta da chave da relação com o pai porque eu estou exatamente no mesmo lugar parecido de silêncio com o meu pai e eu comecei a pensar, nossa, peraí, como é que ele consegue construir dentro de tanta coisa que vem no filme esse tipo de costura, assim, porque, assim, para mim é um filme que ele se costura muito bem mas não é um filme sobre uma única coisa, assim, e aí pegando também o Fartura é que para mim as lembranças sobre jantares e festas em especial são lugares de conflito por causa que o silêncio reina, né, e também não, então, tipo, e é por isso que inclusive na minha família as farturas e os jantares acabaram de existir por causa que aquele silêncio que existe, tipo assim, a gente vê ele, tipo assim, ele não tem uma relação de distância tão grande, assim, e eu acho muito louco esse ser o filme do Marlon na situação em que ele está porque, tipo, me traz o corpo do filme também, para mim, tipo assim, está todo fragmentado, assim, e me parece que é um corpo filme e tal hora, assim, na chave como ele está, assim, eu não sei, tipo, eu não sei que sensação é essa, mas aí, para mim, vem um lugar que não parece que é só um filme do Marlon que é, assim, dentro do nosso contexto enquanto realizadores, assim, tipo, parece que os nossos filmes ou parece que a forma como a gente conta histórias são sempre fragmentadas, assim, tipo, e eu não estou falando isso numa chave de utopia, eu acho, porque eu acho que é isso, assim, me vem muito, é meio doido, assim, porque parece, Bruno, que da forma como você curou a sensação, o filme da Yasmin me vem muito um convite para um jantar, e o filme do Marlon me vem muito, tipo assim, tá bom, quatro horas depois está todo mundo bêbado, a treta começou agora, sabe, tipo, me dá essa sensação. Gostei. E eu não sei, assim, é por isso que eu falei, não é muito uma pergunta, mas é mais sobre uma sensação cinérgica, assim, eu fico me perguntando muito, nossa, como é que esse filme é montado, assim, porque do começo ao fim ele tem uma relação muito grande e ele começa a falar também sobre o prato do Gumball, que a avó dele faz, não é isso? Sim. E aí o filme vai para cima e para baixo, para a direita, para a esquerda, para o chão, para debaixo da terra, e tipo assim, e ele tem um contínuo sobre tudo, assim, e para mim isso é muito louco, mas eu entendo e eu não preciso, tipo assim, e eu entendo num lugar que é tipo, ah, eu entendo isso daqui, tipo assim, eu não preciso falar da hora, sabe, tipo, e é por isso que eu falo que é como uma sensação, porque parece, tipo, ah, eu estou sentindo isso, tipo, e também não é sobre representatividade, né, da hora, é sobre sinergia, da hora, assim, não sei. eu acho que ele, o trabalho é sobre mostrar mais camadas do que uma imagem chapada de uma negritude ou de uma experiência, eu acho que ele mostra um pouco que a gente tem muitos nós ou laços, ou nós e laços e dimensões, eu acho que isso é muito importante num caminho em direção a um resgate de humanidade, se é que a gente quer se tornar humanos, esse humano. Estou filosofando porque você me permitiu. Cornelis, alguém quer comentar ou a gente fala sobre... Não, eu queria só dizer, na realidade, assim, eu estava tentando pensar como as pessoas que não conhecem a sociedade e a cultura ou as culturas apresentadas no filme Preto é, Preto não é, porque são várias questões, vários temas que foram levantados, a masculinidade, cultura de classe, cor, linguagem, a igreja, mas tem algumas coisas que, na realidade, tem até coisas que validariam você como uma pessoa negra ou te negar, ou negar a sua negritude. Então, tem coisas, na realidade, que não estávamos tão claras no filme. Então, a gente teve que parar no momento. Então, na realidade, um pouco de insight e informação. Uma das coisas na cultura negra, sobretudo, quando pensamos no casamento, nas relações, quem é a sua esposa, principalmente, uma relação heterossexual, se você não está com uma pessoa negra, casado com uma pessoa negra, isso questiona a sua negritude. Então, e o mesmo Marlon, na realidade, o parceiro dele era um homem branco. mas eu me lembro que tinha uma conversa com a Nicole e essa foi uma das perguntas e ela concordou, na realidade. Então, uma das coisas é que, na realidade, com quem você casou? Então, isso gera toda uma discussão em relação a você ser negro ou não. Talvez o Marlon teria abordado isso. Talvez foi uma questão difícil dele abordar porque era uma coisa muito íntima para ele, na realidade, que ele teria que lidar com isso. Ele lidou com isso no Línguas Desatadas. Ele vai ter criticado na realidade de homens negros, amando homens negros, mas se alguém falasse isso de maneira literal, ele falaria pera lá, mas o seu parceiro é branco. É verdade isso? Mas ele falou, não, não estava falando na realidade sobre uma questão de relações românticas ou parceiros românticos. Estava pensando, na realidade, de abraçar realmente a ideia dos homens negros procurando outros homens negros e não falando necessariamente de parceiro, namorado. E eu queria só compartilhar esse insight. Obrigado. Gente, temos alguma pergunta mais? Uma impressão. Ainda mais nessa coisa do que é, do que não é, parece que é muita coisa e aí, de repente, a sensação de que você... de ter uma verborragia. E aí a minha sensação, e eu vou compartilhar porque eu gostaria de ouvir um pouco também, se é possível, uma sensação de que a gente, às vezes, começa a discussão num limite, num teto do que nós podemos ser, quando, na verdade, é isso. Um filme traz uma verborragia de possibilidades. Enfim. Mas é, basicamente, como é que traz esse filme para a gente conseguir receber esse filme com muita atualidade. Acho que é mais isso. Não queria direcionar, mas eu acho que talvez eu esteja direcionando a pergunta. Para mim? A TV. Sim. Só um minuto. Alguém quer fazer outra pergunta, fale agora ou guarde para outra sessão, quando você encontrar o Heitor por aí no IMS, ou a Yasmin, ou o Cornelius, ou eu. Então, a gente vai fechar com essa, tá? Obrigado, Fernanda. e eu acho que ela já falou que a pergunta era para você. E aí eu vou deixar já o espaço para que Cornelius e Yasmin façam considerações finais para a gente tirar a nossa foto bonita aqui nesse painel com o cartaz de Yuri Cruz e encerrarmos. E o sorteio dos cartazes! Eu tenho a sensação, amiga, que quando enfim, um processo histórico, um processo de luta, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você consegue passar por alguns marcadores. Eu tenho a sensação de quando esse filme foi feito, conhecendo um pouquinho da luta negra nos Estados Unidos, é como se tivesse, é como se essa linha da história tivesse já passado por algumas bandeiras, inclusive com algumas garantias mínimas, ainda que sempre sobre ameaça, esse filme está sendo feito no momento em que o Rodney King está sendo brutalizado pela polícia. então essa dualidade entre chegamos, não chegamos nunca. Mas enfim, se eu fosse olhar para essa linha da história, tentando tecer uma resposta, se eu fosse olhar para essa linha da história, essa linha da história permitiu com que essa... em algum lugar a gente tivesse chegado e por ter chegado em algum lugar a gente poderia começar a quatro horas depois a tretar, para usar a expressão do leão aqui. me parece que... E eu vejo isso como momentos que acontecem inúmeras vezes na história de pessoas pretas no mundo moderno. Me parece que a gente está há alguns anos nesse momento no Brasil, como já teve em outros momentos, pensar no debate da Constituição de 88, por exemplo. Então, me parece que faz sentido, tanto sentido, tanto sentido, do ponto de vista do conteúdo hoje para a gente, porque talvez a gente esteja compartilhando não necessariamente os temas, mas o momento de e aí? Vamos falar? Vamos chegar no ponto? Vamos... Enfim. Porque algumas coisas a gente conseguiu garantir, entre elas, a possibilidade de não ficar sempre temeroso do que posso falar tal coisa, porque o olhar branco vai chegar e dizer e aí vai pegar essa informação. essa resposta que eu arriscaria. A gente talvez está há alguns anos no momento de enclave, assim como aquele momento ali foi o momento de enclave. Isso é uma tentativa de resposta, porque a pergunta é meio treta. Complexa, eu achei também. Eu não vou nem começar a falar, acho que a gente vai tomar uma cerveja e falar. Mas eu acho que tem muito a ver com também uma questão de... Falando com o Leon, também trouxe isso, a gente não... Historicamente, a gente não tem acesso também a esses arquivos, esses registros, esses trabalhos. Não estou dizendo que se no Brasil a gente tivesse assistido esse filme há 20 anos atrás, a gente teria avançado em várias questões. mas acho que uma obra que se propõe a fazer esse tipo de reflexão com essa conversa, juntar essas pessoas, eu não sei se a gente ainda... Enfim, eu não sou um pesquisador que está... Eu acho que ainda é difícil a gente estar no lugar que eles falam da comunhão, de ter pessoas de um campo trabalhando juntas, mesmo com diferenças. Eu acho que ainda é muito difícil, a gente ainda está muito... Ok, então vamos juntar aqui as pessoas que têm as mesmas ideias, que pensam iguais e que têm os afetos e a gente vai fazer. Mas trabalhar com as diferenças dentro dessa grande comunidade ou das comunidades é isso que ainda é um grande desafio, mas que existem. Com certeza isso está acontecendo. Mas sempre vai ser um desafio. Sempre vai ser. Não tem linha de chegada. Sim, sim. Tem um ali, por exemplo, que mostre aí. Vou passar... Por favor. Façam as suas considerações, porque eu já estou tomando o tempo de vocês. mas Yasmin citou o Ori. Só agradecer mesmo pela mostra, pelas falas, por vocês ficarem aqui até agora. Vamos pensar e continuar pensando. Importante. Mas, falando isso, o Ori é um exemplo brasileiro, por exemplo, que se conecta muito com conflitos internos, ali, universidade, contextos 70, 80, acho que 80, alguma coisa. Então, e mesmo com esses conflitos, muita coisa foi construída. Então, acho que isso não impede. E eu acho que, assim, o Fartura também, ele não fala de família só, de sangue, fala de outras construções de família, inclusive na possibilidade do conflito. Porque, nesse filme do Marlon, ele termina dizendo o grupo, o coletivo, a família, a gente tem que acreditar, a gente não pode deixar de acreditar que isso é uma saída para a gente, que a gente continue a viver. Ele fala alguma coisa nesse aspecto, de que a família é o que possibilita a gente, independente de que forma a gente vai construí-la. Cornelius. Ah, e o Ori é do mesmo ano do Línguas desatadas. É de 89. Então, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, pelo filme, ter sido exibido aqui em São Paulo pela primeira vez. E eu agradeço muito por estar aqui. Agradeço, Bruno, a você por esse evento e por ter imaginado, por ter sonhado, acordado com isso e por ter realizado. sobre o que a Bill Hooks falou no filme, nas palavras a respeito de comunhão sendo o ideal de como olhar em vez de a comunidade também pode ter as diferenças. A comunidade significa que a gente se une e tem a oportunidade de conversar, de discutir. Então, quero deixar as pessoas pensando nessa frase. Obrigada. Obrigado, Cornelius. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Heitor. Uma salva de palmas para essa mesa. E uma salva de palmas para vocês que ficaram aqui até 11 da noite. Vamos receber aqui. Ah, por favor. Vamos agradecer Henrique Cotrim, nosso tradutor. E tem mais uma pessoa ali que eu não estou... Por favor, fale seu nome, eu não estou vendo você. Luciana. Luciana? É. Por favor, eu gostaria de... É que eu estou sem o fone. Tiago Galego, programador do IMS, vai vir aqui para a gente fazer o nosso surteio dos cartazes, enquanto eu pego o nome. O sobrenome. Luciana Fialo e Henrique Cotrim. Obrigado pela tradução. E os nossos intérpretes de Libras, que são... Qual o seu nome? Adriano Paiva. Adriano Paiva. E a Gabriele? Você sabe o sobrenome dela? Ok. Gabriele, você foi maravilhosa. Obrigado. por favor, E aí, Obrigado.